Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar suas contas de e-mail profissional no Outlook 365 na hospedagem da Scala Hosting. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Pra realizar a configuração da sua conta no e-mail do Outlook é bem simples. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando o nosso Outlook. E já dentro do Outlook nós vamos vir aqui na esquerda, no menu superior, no botão escrito arquivo, nós vamos clicar. Em seguida nós seremos direcionados pra página de informações sobre contas e vamos clicar no botão escrito adicionar conta. Com isso ele vai abrir uma nova aba pra gente estar colocando o nosso endereço de e-mail que desejamos estar configurando no Outlook. Então basta você colocar o endereço de e-mail que você deseja configurar no Outlook. No meu caso aqui é conta.com.br E após fazer isso, aqui embaixo tem o botão escrito opções avançadas. Então basta você clicar nela e marcar a caixinha escrito configurar minha conta manualmente. Após fazer isso, basta clicar no botão conectar. Na página seguinte ele vai ter a opção de configuração avançada. E aqui ele vai ter vários protocolos pra gente realizar a configuração do nosso e-mail. E vai ter um campo escrito emap. Então vai aparecer o ícone de e-mail escrito emap e nós vamos clicar nele. Já na página seguinte, agora nós vamos ter que configurar os dados de conexão com o nosso servidor. Então aqui primeiramente ele pede o meios de entrada e o nosso servidor. E aqui nesse campo você vai digitar simplesmente a palavra mail. Mail. O nome do seu domínio. Então no meu caso aqui o meu domínio é host2b.com.br Então vai ficar mail.host2b.com.br E do seu lado você vai digitar mail.seudomínio.com.br Após fazer isso, colocar mail.seudomínio Aqui na direita no campo de porta Nós vamos alterar e colocar o valor de 993 Então 993 E após isso, embaixo na opção de método de criptografia Nós vamos vir aqui no campo onde está escrito nenhum Vamos clicar em cima E alterar para o valor de SSL barra TLS Após fazer isso, vamos aqui embaixo na opção e-mails de saída E no servidor nós vamos colocar exatamente igual O próprio mail.seudomínio que a gente colocou acima Então aqui mail.host2b.com.br E do seu lado vai ser mail.seudomínio Aqui na direita no campo de porta Agora nós vamos utilizar o valor de 587 Então vamos digitar o valor de 587 E após fazer isso embaixo na opção de método de criptografia Vamos vir em nenhum, clicar e alterar para o valor de Star TLS Então basta clicar e selecionar Star TLS E por fim, basta vir aqui embaixo e clicar no botão avançar Já na página seguinte ele vai pedir a senha da nossa conta de e-mail Então basta você colocar a senha que você tem configurado essa conta de e-mail lá na sua hospedagem Então eu vou colocar minha senha E depois de digitar a sua senha, basta você clicar no botão conectar Prontinho, agora a sua conta já foi adicionada com êxito no Outlook Ele informa então que a conta foi adicionada E por fim, basta você vir aqui embaixo e clicar no botão concluído Então agora a sua conta já está aqui E ele vai começar a importar todos os e-mails do seu webmail Então basta aguardar que todos os e-mails que você tem no servidor Ele vai ser importado e ficará no seu computador Então basta aguardar que em alguns minutos isso será feito Então é isso, nesse tutorial você aprendeu como configurar a sua conta de e-mail profissional No Outlook Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização Nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau